Música 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 Dei, que a melhor do que queria comentar aqui é tudo que fiz o Como digo, meu irmão- chegarando, dizer them good morning. Vocês já estão tudo bem. Você diz, gente, muito bem. Porém, see. Olha a câmera. Olha a câmera, olha. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não.